Foi lançada ontem pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a campanha da Fraternidade 2017. Todos os anos, a Igreja Católica incita a sociedade a refletir sobre questões importantes para o país como um todo. Desta vez, a CNBB volta a um tema recorrente relacionado ao meio ambiente, mas com uma abordagem muito específica, como mostra a reportagem. Com o tema Fraternidade Biomas Brasileiros e Defesa da Vida e o lema Cultivar e Guardar a Criação, a campanha pretende que pessoas tenham mais respeito com a vida natural. Promovida pela CNBB, Confederação Nacional dos Bispos no Brasil, a campanha da Fraternidade existe há 50 anos e sempre é lançada na quarta-feira de cinzas. É um gesto concreto para todo o povo brasileiro neste tempo da quaresma. Então, este tempo que pede de nós conversão, mudança de vida, cada um é chamado a ter o seu gesto concreto, o seu ponto de mudança, onde precisa melhorar, onde precisa transformar a sua vida. Os bispos chegaram à consciência de que este ano um gesto concreto é voltado para a defesa da vida, conhecer os biomas brasileiros e preservá-los. Então, é um gesto concreto num período rico da espiritualidade católica. A própria campanha já preconiza ações, ou as paróquias têm um livre-arbítrio para desenvolver o trabalho? Então, a CNBB nos dá um texto base, dando algumas diretrizes de ações. Então, além das formações, das reuniões em bairros, nas ruas, é também livre de cada região, pela diversidade, adquirir suas próprias ações. Desde a preservação da água, economizar na água, diminuir o consumo, atenção ao plantio. Então, isso entra na realidade de cada um. O diálogo entre a igreja, o povo e os órgãos que cuidam do meio ambiente, seja no plantio, seja na administração dos bens. Então, isso vai de cada realidade. A quaresma é um período de preparação à Páscoa e tem exatamente 40 dias. Começa após o carnaval e termina na quinta-feira santa. Na visão de Padre Igor, esse período deve ser aproveitado como um excelente momento de reflexão e de profunda conversão interior. A quaresma é um tempo de preparação, 40 dias onde o povo cristão volta para dentro de si, volta-se para Deus, buscando a conversão. Por isso, a igreja propõe a oração, a igreja propõe o jejum, propõe a esmola, como uma transformação interior. Mas a quaresma é um tempo passageiro. Nós todos estamos vivendo este tempo em preparação. E é preparação para a Páscoa do Senhor, para a vida nova. Nós não paramos na penitência, não paramos na mortificação do corpo. Isso tudo para a vida nova, a celebração da vida. O número 4 é recorrente durante os eventos narrados na Bíblia e tem um significado especial, somado a outros números como o 3 e o 7, explica o vigário Igor. O 40 é um número simbólico e mostra essa totalidade da imperfeição. Os 40 dias ou os 40 anos no deserto, os 40 anos do povo caminhando. Então, é toda a luta cristã que durará esse tempo de imperfeição. Ou seja, aqui não podemos ser aquilo que Deus quer. Nós estamos a caminho de uma vida nova. E somado ao número 3, que é a plenitude, a perfeição. Por isso, nós entendemos que Deus trino é um número perfeito na soma das 7. E 7 é a totalidade da vida, a vida eterna que nós buscamos e com Deus vamos receber. Desde 1979, a igreja tem abordado temáticas socioambientais. A deste ano está coligada com outras 10 campanhas realizadas durante esse período.